Passo a chamar o conjunto dos itens de 14 a 32, exceto o item 19 e o 21, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional anel nº 18. Informo que a decisão por ter o teor do relatório, a fundamentação e a minuto do ato administrativo estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 11 de março. Em algum destaque dos itens, não tem nenhum destaque, eu proponho a votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens de replanamento do bloco. Também voto pelo todo o bloco. Portanto, proclamo a aprovação pela diretoria de todos os itens remanescentes do bloco. E com isso nós concluímos a sessão de hoje. Boa tarde a todos e obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.